Mais um vídeo! Que demais! Pessoal, antes de qualquer coisa, olha só isso aqui. João de Deus, médico que cuida da alma de Lula, tá vendo? Agora a gente sabe o lugar exato por onde o capeta entra no Lula. E a partir desse dia, nasceu acreditado. Cu de bêbado não tem dono. E pessoal, se você achava que o Felipe Neto, ele falava burrice só em temas de entretenimento, você estava redondamente enganado. Ele provou que ele falava burrice em temas de política também. O cidadão, ele consegue ser incompetente em todas as áreas. O Nicolas Ferreira, que é meu parceiro, e eu tenho grande orgulho da luta dele. O cara tá travando uma luta e não tem medo de ninguém, né? Inclusive, foi o deputado mais votado do país. E aí veio o Felipe Neto e, acredite se quiser, fala que o rapaz é irrelevante. Só que, na verdade, a gente sabe, né? A gente sabe quem que é o irrelevante. Se for fazer um vídeo pra adulto, o bigodinho de leite, ele não consegue fazer nem pra 500 pessoas. O Felipe Neto, ele é tipo patati patatá, sem tá maquiado, mas ele já é o palhaço pras crianças. Essa é a grande realidade. O Felipe Neto, ele fez uma postagem pra poder defender o Lula com várias fake news. E o Nicolas foi lá e desmascarou uma por uma. E aí o garotinho espertinho, bigodinho de leite, ficou bem irritado e respondeu o Nicolas. Sentiu, né? Ele sentiu, né? E a gente vai ver esse vídeo aqui e a gente vai desmascarando ponto a ponto também. Então já se prepare pra você sentir uma grande vergonha alheia. Porque, nessa parte, o Felipe Neto, ele não decepciona. Vocês estão cansados de saber que eu não dou palanque pra esse chaveirinho da milícia, né? Só que pela primeira e única vez, eu vou falar sobre esse menininho aqui. Esse acessório do fascismo brasileiro. O que ele faz? Ele tenta usar aquela estratégia de diminuir a pessoa pra ele poder dizer que ele tem mais autoridade. Só que a gente sabe, né? Que o único lugar que o Felipe Neto tem autoridade é na sociedade protetora dos animais. No mundo dos humanos, nem no jardim de infância ele tem autoridade. Nesse vídeo que ele lançou, ele esbanja todo o seu conhecimento e sabedoria pra provar que as coisas que eu falei naquele tweet ali são falsas. Então vamos ver brevemente, só pra vocês terem uma noção do QI desse rapazinho. Chaveirinho, vem comigo, chaveirinho. Presta atenção que você vai aprender. Aí já tá piada, né? Ele fala que a gente vai aprender alguma coisa com ele. Será que ele vai ensinar a gente a entrar numa banheira de merda? O Felipe Neto fez um post dizendo... Fique atento, não compartilhe fake news. Mas o próprio post dele é uma fake news e eu vou provar. Foi só aí começar a andar com o Lula que começou a mentir absurdamente, né? Eu acho que ele já fazia isso antes. Eu acho que essa parte aí ele não aprendeu com ninguém, não. Eu nem sei o que é mais falso, se é o Lula ou esse sorriso aqui do Felipe Neto. Chaveirinho, de sorriso falso tu entende, né? Que tu ficou com aquela cara de tacho quando foi proibido de subir no Cresto Redentor porque não tinha se vacinado, chaveirinho. Que coisa feia, que péssimo exemplo que você dá, chaveirinho. Aí teve que postar essa foto aí pra dizer que foi no Cristo, ó. Ai, que bonitinho. Ele não sabe o que que é meme, né? Ele esqueceu o que que é meme. Vamos ao primeiro ponto. O presidente não pode liberar drogas e Lula não discursa isso. Mentira. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas, você da periferia porque é encontrada com um baseado, é presa e fica dois anos e tem alguém que vai lá liberar essa criança. Felipe Neto disse que o Lula não discursa sobre isso. O que que a gente viu aqui agora? Uma dança de balé? Ô, chupetinha de genocida, você é muito fraquinho, querido. O Lula tá falando nesse discurso pra apoiadores. Falando sobre pretos pobres favelados que são presos porque são pegos com um baseado na mochila. Ah, então segundo o grande gênio, porque a pessoa é negra e pobre, ela pode andar com uma substância ilegal na mochila. É um gênio, né? O playboyzinho é um gênio. Aí fica a pergunta, bigodinho de leite. Você sabe quantas pessoas morrem por causa das drogas? E eu não digo só pelo uso, eu digo pelas guerras que são causadas pra drogas chegar no morro e um playboyzinho ir lá comprar. Você sabe quantas pessoas morrem? Visita uma cracolante pra você ver. É um bosta, cara. Isso não tem nada a ver com legalização das drogas no Brasil. Não, não tem nada a ver, não. Mas o principal foi a minha primeira frase que você convenientemente ignorou. Eu falei, o presidente não pode liberar as drogas. Você falou que tudo que eu tinha postado era fake news e você ia provar. Mas é um animal. É lógico que o endosso de um presidente é fundamental dentro do Congresso, dentro do STF, dentro das instituições, sua anta. E ainda fala que é inteligente. Tá aí a fake news. A não ser que ele esteja disputando com o chimpanzé. Quem tem o QI abaixo de zero. Aí sim ele ganha. Aí você pega essa frase e ignora. Por quê? Porque você sabe que é verdade. Você sabe que o Lula não tem poder nenhum como presidente. Cara, é muito burro, cara. Pra liberar droga nenhuma nesse país. Mas você, ó, ficou pianinho. Porque não tinha o que falar. O bicho é burro, hein? O bicho é burro. Aliás, sabe que países descriminalizam o usuário de drogas? Holanda, Espanha, Alemanha, Portugal, Itália, Austrália, México, Estados Unidos, que você tanto paga pau. Então, na próxima vez que você for lá pro exterior fazer manifestaçãozinha antivacina, aproveita e faz uma também contra a descriminalização das drogas. Agora, por que ele não fala? Como que estão essas localidades nesses países que fizeram a liberação das drogas? Por que será que ele não fala isso, hein? Por que será? Porque ele sabe que esses lugares estão virando uma cracolândia. É difícil, né? Falar a verdade, ela fica agarrada aqui. O cidadão não consegue. Tu não é o brabo? Segundo ponto, Lula é cristão. Mentira, mentira, mentira. E nesse ponto, há uma grande diferença entre você se sentir cristão e você ser cristão. Esse cara aqui, por exemplo, ele se sente um dálmata. Mas ele não é. Nisso eu até concordo. Porque dá pra ver que você se sente muito inteligente. E não é. Então, Lula é isso aqui, ó. Um transcristão. Ele discorda de tudo da Bíblia, mas ele se sente. Temos aqui o primeiro profissional registrado como sommelier de cristianismo. Você só pode ser cristão se for aprovado pelo chupetinha de genocida, hein? Mas como que é burro? O animal, ele fala isso baseado no que tá escrito na Bíblia. Só que como você é burro e não sabe ler, você não sabe o que que ele tá falando. Caso contrário, se ele discordar, você não é cristão. E o melhor é ele usar uma foto do Lula sorrindo pra dois homens se beijando como se isso significasse que o Lula não pode ser considerado cristão, não é verdade? Não, não pode ser considerado. Quem apoia ideologia de gênero, aborto, legalização das drogas, que um vagabundo não seja punido, não tem como ser considerado, não tem como ser um cristão. E isso não sou eu que tô falando. Isso não é o Nicolas que tá falando. Isso é a Bíblia, sua anta. É, não é como se ele estivesse segurando armas, ameaçando matar gente, defendendo um torturador. Pedro andava com uma espada pra se proteger, seu animal, e ainda fez de milagre. A burrice desse garoto é que nem a testosterona do sardinha, né? Ou seja, é muito alta. Ou então se dizendo padre, sem ser padre. Primeiro, o padre Kelmo é um padre. Os próprios bispos falaram isso. Agora, vamos dizer que ele não fosse. Hoje, o homem que coloca a saia e coloca a maquiagem, vocês falam que é uma mulher. Por que uma pessoa que coloca uma batina e fala que é um padre, não pode ser um padre? Olha aí, o feitiço virando contra o feiticeiro. Parece que o jogo virou, né, bigodinho de leite? É, aí sim é cristão, segundo o Chupetinha. Meu Deus do céu. Enfim, depois ele mostra umas falas do Lula, como se aquilo provasse que o Lula não é cristão. É, ele cortou, né? Porque, segundo ele, não, eu não vou mostrar. Isso aí, isso aí não é importante, não. Isso aí não é importante, não. Negócio sério pra caramba que o Lula tava falando, mas ele cortou. Por quê? Porque o Chaveirinho não quer. É basicamente isso. Ô, Chaveirinho, presta atenção. Tu não é porteiro da cristandade, não, querido. Bode-se no seu lugar, você não é nada nem ninguém, tá bom? Inclusive, sobre esse debate, nenhum de nós somos. O cara é uma anta, não é ele que tá falando. É a Bíblia, seu animal. Vai ler. Ele se diz cristão, ele frequenta e os direitos dele. E se não fosse... Foda-se. O primeiro ponto. O presidente não tem qualquer participação sobre proibição do aborto. Mentira. O Tribunal Constitucional da Colômbia despenalizou o aborto até seis meses de gestação. E sabe quem é o Tribunal Constitucional da Colômbia aqui pro Brasil? O STF. Agora ele me pegou. Eu falei que o presidente não tem participação sobre o aborto. E ele falou que na Colômbia foi o STF que fez. Agora eu tô lascado. Olha só que coincidência, gente. Ó. 9 de nove de 2022. Rosa Weber pode levar a ação sobre descriminalização do aborto para a presidência. Não, peraí. Ó, ó. Ó o argumento do idiota. Desculpa. Ele leu isso aqui? Que a Rosa Weber vai levar a pauta pra presidência? E achou que é pra presidência da república? Não, sua anta. Ele falou presidência do Supremo mesmo. Aí você me diz, quem que indica os ministros? Fala pra mim. Fala pra mim, anta. Fala. É difícil. A Rosa Weber é a nova presidente do STF. Ela vai levar a pauta pra própria presidência do STF. Você é muito burro, chupetinha de milícia. Tá vendo a importância de você ter amigos? Se ele tivesse amigos, iam falar, cara, não pode ser esse vídeo. Você vai passar uma vergonha gigante. O melhor é a cara dele, tipo, matei a questão. Vou provar que o presidente realmente interfere, cara. Sério, eu não sabia que dava pra sentir vergonha pelo outro. Mas hoje, hoje tá foda. Ô, Chaveirinho. Meu Deus. Você é leitor de título de matéria. Cara, é bom demais, velho. Você não quer nem na profundidade. Você tem a profundidade de um pires, querido. Você tem que estudar. Tá ruim pra você. Agora dá só uma olhadinha quais foram as indicações dos que compõem agora. Um indicado pelo FHC, três do Lula, quatro da Dilma, um do Temer e dois do Bolsonaro. Basicamente, tirando esses dois aqui, todos esses aqui foram indicados por esquerdistas. O FHC e o Temer são esquerdistas, gente. Sério, eu tenho certeza que eu não tô sentindo vergonha sozinho. Já comenta aqui embaixo se você tá sentindo vergonha de ver esse retardado falar. Quarto ponto. Brasil não vai virar Venezuela. Tanto que em 13 anos de PT, nada nesse sentido foi feito. Mentira. E esse quadro aqui agora eu vou inaugurar os coincidências da vida. O Daniel Ortega, que é aí amiguinho de Lula, tirou a CNN do ar na Nicarágua. Ah, entendi. Então, relações são o que definem o como uma pessoa pensa, né? É, porque lá na Arábia Saudita o cristianismo é proibido. E se você falar alguma coisa contra o ditador, você é até esquartejado. O bicho é tão burro que ele não sabe a diferença de amizade e vínculo diplomático pra você continuar fazendo negócio entre os países. Ele não sabe, né, que um presidente, ele tem que visitar os países pra poder comprar agrotóxico, tecnologia, entre várias outras coisas. Tem uma grande diferença em você ter um vínculo diplomático e você ter uma amizade. Eu tenho que regulamentar as redes sociais. Porque se eu voltar, eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. Enfim, ele perde um tempo mostrando um monte de vídeos do Lula falando sobre regulamentação da mídia. E termina também mostrando aí, ó, falando da Venezuela, que a Venezuela é isso e aquilo. O mesmo blá, blá, blá de sempre. Pro Felipe Neto, alguém falar que vai tirar os seus meios de comunicação e informação é blá, blá, blá. É inacreditável. Enfim, qual é o resumo? É, vai, resumo, resumo. Prometeu tudo, entregou, foi nada. Fraco, muito fraco. Não conseguiu provar que as coisas que eu falei eram mentiras, muito pelo contrário. A única coisa que ele conseguiu provar foi a própria burrice. E eu garanto, Chupetinha, que eu não vou te responder de novo, tá? Isso não vai virar um debate. Você faz vídeos sobre mim há cinco anos. E eu sempre te ignorei pela sua insignificância e pelo fato que o que você quer é palanque. Esse vai ser o único que eu vou te dar. Foi só pra provar a sua burrice. A partir de agora, você vai voltar a ter o meu completo desprezo. E o mais engraçado é que o Felipe Neto, ele fala isso como se ele tivesse uma grande relevância com os adultos, né? O Bigodinho de Leite, ele respondeu o Nicolas porque ele sabe que o público do Nicolas é gigante. E não são crianças, são pessoas adultas, pensantes. Você acha que se o Bigodinho de Leite se candidata a algum cargo, você acha que ele ia ter o número de votos que o Nicolas teve? A gente tá falando aqui de relevância real. E ele sabe que o Nicolas tem muita. É que nem o Amanda Moura, né? Fez um vídeo de 50 minutos falando de mim, aí chega no final e fala. Você é irrelevante. Eles fazem esses vídeos porque eles sabem que muitas pessoas escutam a gente. E muitas pessoas que escutam a gente, saem da Matrix que eles vivem. É o que eu falo, a verdade, ela liberta. Quem hoje defende ideologia de gênero, aborto, legalização das drogas, que o marginal que pode tirar a vida de quem você ama por causa de 5 reais ou por causa de um celular, e não ser punido, não ser preso. Quem defende um cara que defende isso, que inclusive tava preso há pouco tempo atrás, foi condenado em 3 instâncias e hoje tá aí na maior cara de pau falando que vai administrar o seu dinheiro. Quem defende uma coisa dessa não tem como ser levado a sério. Tanto que o Bigodinho de Leite, o Mamando Moura, o Marcelo Brigadeiro, que vive chupando a bola, né? Do Mamando Moura, o MBL, esse pessoal tem condição de sair do país a hora que eles quiserem. Se der merda aqui, eles saem fora. A pergunta que fica é, você tem condição? A sua família tem condição? Você tem condição de levar a sua família? A gente tem que defender, primeiro de tudo, um país melhor pra todo mundo. Não só os nossos interesses. Essa galera tá defendendo os interesses deles. A gente não tem que defender o que vai atingir só o nosso umbigo. Hoje, quem não se posiciona e acha que tá abalando, tá abalando muito, né? Vai contribuir pro próprio fracasso. Escuta o que eu tô falando. Fica a dica aí. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Assista também o vídeo anterior a esse. Só você clicar aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. E a gente se vê... Aonde, meus queridos? A gente se vê próximo vídeo. Simo de barro.